Música Só falar uma coisa antes da gente pedir a proteção de Deus para o nosso trabalho. Pode vir, Bruno. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Os historiadores, eles dizem que quando uma tropa, um exército sai para uma batalha, eles têm um grito de guerra. Nessa tarde aqui a gente criou um grito de guerra. Sabe qual é o grito de guerra de nós aqui? Bate assim no peito da pessoa, do amigo, da dona. Não pode falar para ele assim, junto com o outro. Bate o palabreiro assim, não. Palmeiras é grande. Bate, bate, bate. Bate bala. Bate bala. Palmeiras é grande, vamos lá. Olha o que o outro que está de baixo. Pode sair dos lugares. Sai dos lugares e vai bater no meio. Vai bater no meio. Vai bater no meio. Vai com a frente no meio. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Está devagar. Mais alto. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Palmeiras é grande. Precisamos resgatar. Precisamos resgatar. A história que está na parede desse vestiário aqui. Me arrepiava quando eu vinha jogar aqui contra o Palmeiras. E que a torcida começava a gritar. Au, au, au. Edmundo é um animal. Al, precisamos resgatar o espírito de animal sobre nós aqui. Palmeiras é grande. O Palmeiras é grande. Precisa de um exército. Eu estou vendo um exército reunido aqui hoje. E um exército, quando se reúne, ele precisa de armas. As armas que foram lapidadas na pré-temporada estão nos preparados para a guerra. E que quem entra para a guerra, é para ganhar. Hoje começa uma guerra que vamos entrar para ganhar. Sabe por quê? Precisamos resgatar a grandeza desse clube. Palmeiras é grande. Esse é o nosso grito de guerra. Hoje começamos uma nova história. Esse é o grito da guerra. Eu quero ver a minha porta. E você também quer. A minha porta vai vir hoje ao bar, vai vir Ponte Preta, vai vir Corinthians. Eles vão ver o exército que se levantou aqui hoje. O exército que vai pelear. E vamos, tronco, trazer a nossa torcida em... Fundo de nós. Porque eu também quero ver a torcida que eu sou. Au, 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 Zé Roberto é um animal. Au, 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 o Renato é um animal. Au, 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 o Zúlio é um animal. Au, 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 o Renato é um animal. Já começamos a ganhar o jogo hoje. Porque eu estou vendo nos olhos de cada um dia. A nada. Doido para pedejar. Vamos na peleja, porra! Porra!